Que é o que o Rogério tá cobrando. O Atlético tá devendo, né, Edmundo? Assim, pro tamanho do elenco. Principalmente em casa, né? Os números que o PVC nos trouxe aí até são assustadores. Perder e empatar jogos em casa no... No Horto. Era uma coisa que não acontecia com o Atlético até há pouco tempo. Caiu no Horto, tá morto, lembra? Caiu no Horto, tá morto. Então, tá devendo. Só que, mais uma vez, me irrita um pouco. Porque prioriza mais a Libertadores, a Copa do Brasil. Os campeonatos mais curtos. Quer dizer, que esse ano nem são tão curtos assim. Porque vão até novembro e dezembro. E abre mão do Campeonato Brasileiro. Querendo, tipo, dizer assim... Se a gente chegar no Brasileiro ali em quarto, quinto, sexto. A gente está classificado para a Libertadores no ano que vem e está ótimo. E eu acho que abrir mão de um campeonato maravilhoso como é o Campeonato Brasileiro, talvez o mais difícil do mundo, é errado. Porque todo mundo entende que o brasileiro ainda se recupera. As outras competições de mata-mata se decidem ali nos dois confrontos. Então, assim, claro que tem que descansar os seus principais jogadores. O elenco te dá essa possibilidade. Mas não foi por isso que o Roger levou a campo esse time alternativo, né? Que é a palavra da moda hoje. Foi para descansar esses principais jogadores em função do confronto contra o Botafogo na Copa do Brasil. E ele...